Música Caraca, olha o fogo Regaçando Tô arrebentando a Real Rio Tô falindo ela Porra de boba Já era esse ônibus, meu negado Tô criando um ônibus Fogo tá queimando aqui, moleque A ônibus da galera foi Não, porra Não, tá vazando água Calma, o macho tá vindo aqui, moleque Calma, o macho tá muito quente, Matheus Vai explodir Matheus, vem pra rua Matheus Vem pra rua, Matheus Aí, gostaram da obra de ar? Isso aí, isso aí é pra eles aprenderem Não queriam perder pro fogo Isso aí, porra Isso aí, porra Isso aí, porra Isso aí, porra Bora, bora, bora Sai, sai daqui, sai daqui Ô, Thales Bora, acabou Acabou, acabou Oi Tô queimando tudo O ônibus já era O ônibus já era O helicóptero tá aqui Ele coloca isso aqui O de nós só Eu ia gastando tudo Obrigado 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 Obrigado